... Claro que algumas pessoas não conseguem apresentar todo o conteúdo, então eu vou tratar os principais aspectos, os aspectos mais importantes que a equipe julga necessários para apresentar na audiência pública. Estamos nesse momento como presidente do consórcio, representando, por isso nós fizemos questão do primeiro slide, colocar o brasão, os quatro municípios, Cabriuva, Indaiatuba, a cidade de Itu e a cidade de São Paulo. O êxito dessa barragem, a forma como está sendo feita e essa audiência vai coroar todo o nosso trabalho. Daqui, algumas sugestões foram colocadas pelos vereadores. E outra preocupação também que a Madalena colocou aqui, que a gente já teve conversão, em relação ao cemitério na cidade de Cabriuva. O cemitério fica no bairro chamado Vilarejo, a gente esteve lá visitando, o vereador Luiz esteve comigo lá. Acho que é importante que haja controle da ocupação, desse tipo de ocupação, na área do Piraí, na região lá do bairro de Pedregulha, é importantíssimo. Mas essa comunidade, ela tem que ter um olhar especial, porque ali tem muitas famílias morando. E a atuação do Ministério Público, a atuação da sociedade organizada, a atuação das câmaras, tudo isso faz com que nós pressionemos do bom sentido o poder executivo. E com certeza, os comitês precisam, com as suas câmaras técnicas, dedicarão o mesmo carinho para que a barragem do Piraí seja também um exemplo e que a sustentabilidade, e se possível, um impacto positivo para todos. Bom ano e muito obrigado. Nós analisamos a lenda familiar e vários componentes, e chegamos à conclusão que, na verdade, as famílias que estavam ali não viviam exclusivamente da extração de granito. O granito tinha uma participação considerável naquele núcleo urbanístico. O granito tinha uma participação considerável que é uma participação da nossa cidade. Outro Obrigado.